Bolívia inicia processo de adesão ao Mercosul. Esse é o primeiro passo para que o país faça parte oficialmente do bloco econômico. Produção da indústria nacional cresce em sete estados no mês de outubro. E veja também, número de mortes de crianças por acidentes domésticos cai mais de 30% na última década. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Distrito Federal adere ao programa Crack é Possível Vencer. Já são 13 estados e a capital federal que fazem parte da ação de combate às drogas. O curso de graça à distância oferece noções básicas sobre previdência complementar. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Na última década, o número de mortes de crianças de até 10 anos por acidentes domésticos teve queda de 31%. Os dados do Ministério da Saúde mostram que as principais causas de óbitos foram sufocação e asfixia, seguidas por afogamento e exposição à fumaça, ao fogo e às chamas. O número de internações também caiu entre os anos de 2000 e 2010. Dentro da faixa etária que vai de 0 a 9 anos, as principais vítimas são as crianças menores de um ano. O Distrito Federal agora faz parte do grupo de estados que aderiu ao plano Crack é Possível Vencer. Com o pacto, o Distrito Federal vai receber apoio para tratamento de usuários, combate ao tráfico e prevenção. Com a assinatura da adesão ao programa Crack é Possível Vencer, o Distrito Federal vai receber mais de 42 milhões de reais até 2014, em recursos do governo federal. O investimento é para aumentar a assistência à saúde dos usuários de Crack e para ações de prevenção e combate ao crime. Nós tínhamos um enfoque totalmente voltado à segurança pública. Esse enfoque equivocado. Esse usuário precisa de cuidados. Esse usuário precisa de refazer o seu projeto de vida. Ele precisa de refazer vínculos sociais, vínculos com a família, vínculos profissionais. O Distrito Federal vai receber mais de 26 milhões de reais para gastos com a saúde dos dependentes químicos. O que é preciso fazer é a abordagem, o acolhimento, encaminhar adequadamente para o tratamento, que varia, dependendo do estado de gravidade, até quando precisa de internação, ter o espaço para internar. Então também estamos prevendo isso com as comunidades terapêuticas. E seria socialmente ter uma recessão dessas pessoas no mercado de trabalho, dando oportunidade para se qualificar e tomar um rumo diferente do que estava anteriormente. O Distrito Federal é a 14ª unidade da federação a aderir ao programa Crack é Possível Vencer. O plano prevê investimentos de 4 bilhões de reais em todo o país até 2014. Eu acho que hoje nós estamos dando um passo muito importante aqui no DF. Além de todo um conjunto de ações que nós anunciamos, que vamos desenvolver, que é um plano, né, governador, que vamos desenvolver ao longo do próximo período, para nós é muito simbólico o governo do Distrito Federal ter assinado um decreto chamando 500 novos servidores, funcionários, para garantir que as ações de combate ao Crack cheguem de fato na população, que é com recursos humanos que a gente faz isso. O programa Crack é Possível Vencer tem ações dos Ministérios da Saúde, da Justiça e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além da Secretaria de Direitos Humanos. O programa prevê a implementação de policiamento ostensivo em áreas com concentração de usuários de drogas, além de ampliar a oferta de tratamento de saúde, com criação de novos leitos, centros de atenção psicossocial, consultórios de rua e unidades de acolhimento aos usuários de Crack. Quase 400 municípios do Semiário do Nordestino e da Amazônia Legal receberam um selo das Nações Unidas por terem melhorado a vida de crianças e adolescentes. O benefício de prestação continuada da assistência social na escola é uma das ações que contribuíram para o avanço. A repórter Carolina Becker traz para a gente mais informações sobre o BPC. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. Com o BPC na escola, mais de 72 mil crianças do Semiário do Nordestino e da Amazônia Legal ingressaram nas escolas entre 2008 e 2011. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Elíria Yoshida, coordenadora geral de acompanhamento dos beneficiários da Secretaria de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Coordenadora, 399 municípios receberam esse selo da Unicef e parece que o ingresso dessas crianças, o número de crianças que ingressaram nas escolas foi um dos indicadores que contribuíram para isso. Explica para a gente qual é a importância desse selo e como é o BPC na escola, o que ele significa? O selo é extremamente importante porque certifica os municípios que se empenharam na melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes do país. Um dos indicadores, então, mais importantes de melhor desempenho foi o BPC na escola, que é um programa do governo federal que visa a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência na rede escolar. Então, o programa BPC na escola, ele está em todo o país e a importância dele é promover ações intersetoriais com diversas políticas de assistência social, de educação, de saúde, de direitos humanos para incluir essas crianças na escola. Como os municípios podem aderir ao programa? Os municípios podem aderir ao programa preenchendo um termo de adesão que está disponibilizado no site do MDS, www.mds.gov.br. Lá tem um termo de adesão e todas as orientações necessárias para que o município possa fazer a sua adesão ao programa. Obrigada pelas informações, coordenadora Renata. Carolina, obrigada pelas informações ao vivo. A produção industrial de outubro cresceu em 7 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE. Goiás apresentou maior crescimento, 15,5%, seguido do Espírito Santo, que cresceu mais de 12% no mês passado. Também tiveram alta na produção os estados do Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Pernambuco, Rio Grande do Sul, Amazona, Ceará, Bahia e Santa Catarina registraram queda na produção. Desde novembro, a Defesa Civil realiza treinamento em áreas de risco sujeitas a desastres naturais. A ideia é capacitar os moradores para enfrentarem esse tipo de situação. Neste sábado, é a vez de Foz do Iguaçu, no Paraná, e Itajaí, em Santa Catarina. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que traz para a gente um balanço desses treinamentos. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Já foram realizados este ano cinco simulados de prevenção a desastres nas regiões sul e sudeste. Quem explica para a gente é o diretor de minimização de desastres do Ministério da Integração Nacional, Armin Brown. Qual que é o balanço desses simulados até agora? A população tem respondido de que maneira? Grande participação da população. Nós tivemos em torno de 2.500 pessoas já que participaram desses simulados, que acompanharam os alertas simulados e saíram de suas casas, acompanharam o nosso exercício. E além do que se faz, preparando a defesa civil dos municípios a estar bem pronta para atuar em caso de desastres. E como é que são escolhidas essas áreas que recebem treinamentos e o que a população aprende nesses treinamentos? Nesse ciclo de treinamentos de agora, nós escolhemos os estados da região sul e sudeste, que são os mais fortemente impactados com as chuvas de final de ano agora. Em dezembro, janeiro e fevereiro, nós temos um grande registro de desastres nessas áreas. E nós escolhemos dentro desses estados os municípios de maior risco, os municípios de grande risco. E já estão previstos novos simulados de prevenção a desastres? Essa vai ser uma ação rotineira? Sim, essa já é uma ação que vem sendo feita desde o ano passado pelo governo federal, pelo Ministério da Integração Nacional, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil. E nós temos previsto para ano que vem mais uma série de simulados. No início do ano, já começamos a preparação para a região nordeste do Brasil, devido à quadra chuvosa que acontece naquele período. E também vamos fazer simulados agora de maneira inédita na região norte e centro-oeste do Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul já tiveram treinamentos como estes. Renata. Obrigada, Priscila. E 106 municípios foram selecionados para receber um kit com equipamentos e materiais para serem usados pelos órgãos locais de proteção e defesa civil. Entre os itens estão uma caminhonete, computadores, máquinas fotográficas, aparelhos de GPS, coletes e capas de chuva. A lista completa com as cidades contempladas foi divulgada nesta sexta-feira e está nesse endereço que aparece na tela. A Bolívia iniciou o processo de adesão ao Mercosul. O protocolo foi assinado nesta sexta-feira pelo presidente da Bolívia, Evo Morales, durante a reunião de chefes de Estado do Bloco. Participaram da cúpula do Mercosul representantes dos estados-membros Argentina, Uruguai, Venezuela e Brasil, dos associados Bolívia, Equador, Peru, Chile e Colômbia e dos convidados Guiana e Suriname. A presidência do bloco, que é rotativa, estava a cargo do Brasil e vai ser exercida pelo Uruguai nos próximos seis meses. O Mercosul, criado em 1991 com quatro estados-membros, oficializou este ano a entrada da Venezuela no bloco. Agora, a partir desta reunião, o grupo pode ganhar novos parceiros. O Suriname comunicou que quer se tornar um estado associado, aquele que comercializa produtos com outros países do bloco com tarifas especiais, mas que não adota a tarifa externa comum que os países-membros aplicam às importações de produtos de países de fora do bloco. O Equador quer ser integrante do grupo e a Bolívia assinou um protocolo de adesão, que é o primeiro passo para se tornar membro pleno. Saudamos com grande entusiasmo a decisão da Bolívia de dar início a um diálogo estruturado com o Mercosul. Saudamos seu caminho para adesão ao Mercosul como estado parte. A entrada da Bolívia torna o Mercosul muito mais forte. Eu fico, e creio que falo em nome de todos, muito feliz em ver que o Mercosul está se consolidando em um ideal de integração cada vez mais sul-americano. Definitivamente, um novo Mercosul está em marcha. E durante o encontro do Mercosul, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre economia. Disse que o Brasil não passa por uma crise, a inflação está sob controle e as reservas brasileiras estão em 378 bilhões de dólares. A presidenta Dilma também falou sobre o ministro da Fazenda, Guido Mântega. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu acho, nós todos aqui, e eu em especial, sou a favor da liberdade de imprensa. Então não tenho nenhum senão a dizer sobre o direito de qualquer revista ou jornal falar o que quiser, só quero manifestar que, em hipótese alguma, o governo brasileiro, eleito pelo voto direto e secreto do povo brasileiro, vai ser influenciado por uma opinião de uma revista que não seja brasileira. E acho que não é correto também pelo seguinte, não vi, diante dessa crise gravíssima pelo qual o mundo passa, com países tendo taxas de crescimento negativas, escândalos, queda de bancos, quebradeiras. Eu nunca vi nenhum jornal propor a queda de um ministro. Nós estamos crescendo a 0,6 nesse trimestre. Iremos crescer mais no próximo trimestre. Então, a resposta é, de maneira alguma, eu levarei em consideração esta, diríamos, sugestão. Não vou levar. Muito obrigada. E cerca de 400 empresários participaram hoje do primeiro fórum empresarial do Mercosul, que aconteceu paralelamente à cúpula de chefes de Estado, em discussão, os rumos do desenvolvimento e os principais eixos de investimento nos países do bloco. Líderes da indústria e representantes do governo se reuniram no primeiro fórum empresarial do Mercosul, nesta sexta-feira, em Brasília. O objetivo é estimular o envolvimento das comunidades empresariais dos países do bloco nas discussões sobre os rumos e os processos de integração. O setor privado coincide com a percepção do governo de que a integração das cadeias produtivas dentro do espaço Mercosul é a melhor maneira de se fazer a integração, de se aproximar um do outro. Nos últimos cinco anos, as exportações do Mercosul mostraram dinamismo, tanto no interior do bloco como no intercâmbio com o restante do mundo. Entre 2007 e 2011, as exportações intrarregionais saltaram de 39 para 62 bilhões de dólares, um crescimento de 58%. O intercâmbio do bloco com o restante do mundo cresceu 53%, chegando a 782 bilhões de dólares. Uma das coisas mais importantes seria o relacionamento empresarial, porque ele movimenta a economia, é ele que traz essa possibilidade de investimentos, essa possibilidade de parcerias, de fazer um contato maior entre o mundo empresarial que desenvolve trabalho, que produz os empregos, que traz a inovação, traz o desenvolvimento. A empresa aérea TAM vai passar por um processo administrativo instaurado pelo governo para apurar possível prática abusiva contra os consumidores. A empresa é acusada de exigir que clientes assinem termo de isenção de responsabilidade para bagagens rotuladas como frágeis, transferindo assim a responsabilidade da empresa aos consumidores. Se a infração for constatada, a empresa pode ser multada em até 6 milhões de reais, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Quem serviu a Marinha, ao Exército ou a Aeronáutica nos últimos 5 anos deve atualizar os dados junto às Forças Armadas neste mês de dezembro. A gente volta a falar com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes sobre esse cadastramento. Priscila, boa noite. Renata, sobre o assunto eu converso com o Coronel Fábio José Scott Zuckello, da Diretoria de Serviço Militar. O que é exatamente o Exar e como deve ser feita a atualização desses dados? Bom, Priscila, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. O Exar é o exercício de apresentação da reserva. Ele tem como uma das finalidades manter atualizado o nosso banco de dados, possibilitando a convocação dos reservistas quando houver alguma necessidade do país. Ele pode ser realizado de duas formas. Uma pela internet, no período que já iniciou agora em 1º de dezembro e vai até 31 de janeiro. Pela internet no site www.exarnet.eb.mil.br. Esse no caso do Exército. E ainda ele pode ser realizado pessoalmente na organização militar, onde o militar serviu. E quem deve fazer esse processo? Quantas pessoas devem fazer isso? Bom, quem deve se apresentar são todos os militares que deixaram o serviço ativo, tanto os reservistas quanto os militares de carreira, que deixaram o serviço ativo nos últimos 5 anos. Todo esse pessoal tem que fazer. São cerca de 400 mil pessoas que têm que fazer essa apresentação. E por que isso é importante, essa atualização desse banco de dados? Bom, para o Exército, essa apresentação é fundamental, porque ela vai possibilitar que essas pessoas deixem seus dados atualizados. E com isso, em caso de convocação e de mobilização, será possível chamar a pessoa certa para o lugar correto a ser colocado naquela função que a gente deseja. Muito obrigada pelas informações. Quem quiser saber mais sobre o assunto, mais informações, no site do Ministério da Defesa. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. A Receita Federal abre na próxima segunda-feira, consulta o sétimo e último lote de restituições do Imposto de Renda, além de lotes residuais de 2008 a 2011. Os valores das restituições poderão ser sacados a partir do dia 17 de dezembro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146. Segundo a Receita, o contribuinte que não aparecer nos lotes regulares do Imposto de Renda pagos até dezembro deste ano, está automaticamente na Malha Fina do Leão. A Previdência Complementar é um benefício opcional. É uma aposentadoria contratada para garantir uma renda extra ao trabalhador. Um curso à distância oferece de graça noções básicas sobre o serviço. Toniela Marques sempre confere como anda o saldo da Previdência Complementar que fez para o filho, com apenas 4 anos. Hoje eu estou pagando em torno de R$ 250,00 por mês. Quando ele fizer 21 anos, a expectativa de resgate é em torno de R$ 100 mil. Então a gente vai ter esse dinheiro aplicado para ele até lá. O Ministério da Previdência Social oferece um curso para ensinar noções básicas sobre o assunto, tudo à distância, pela internet. O curso é de graça e superou as expectativas dos organizadores. Foram mais de 1.400 inscrições. Como é pela internet, os participantes podem fazer as aulas a qualquer hora do dia ou da noite. As próximas inscrições devem abrir assim que os alunos já inscritos se formarem. E o que a gente percebeu nas conversas, na experiência que a gente tem tido com o mercado, com a sociedade, é que muita gente não adere ou não conhece a Previdência Complementar. Não conhece, muitas vezes até critica sem conhecer. E por isso a gente entendeu que se nós oferecêssemos noções básicas de Previdência no primeiro momento para aqueles interessados, para a sociedade, nós começaríamos a ter gente interessada, gente que quisesse discutir e gente que quisesse conhecer mais a Previdência Complementar. As próximas turmas do curso à distância de Previdência Complementar estão previstas para fevereiro. Todos os detalhes estão no site da Previdência Social. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.